Esse violão aqui é um violão de Giorgio, ele não é um violão tão antigo, ele é de... deixa eu nem ver aqui... Daqui, 95, eu não digo que ele é tão antigo porque violão pra mim de Giorgio antigo é a partir de 70, né? 70, até no máximo 79, até ali eu digo... Depois disso tem as pessoas que dizem que o fundo deles é... vem laminado, né? Não é maciço, nem o fundo e nem o tampo. Então vamos lá. O esquema aqui desse violão aqui foi o seguinte, certo? Ele chegou todo empenado. Quando ele tá com esse tipo de empenho, ele fica abaixo as cordas aqui, até a terceira casa, só que ela vai aumentando e quando chega aqui fica um espaço brusco, certo? Agora o braço ele está totalmente reto. Quer dizer, reto em relação... ele tá proporcional em relação ao corpo. Ou seja, quando eu for colocar as cordas aqui, eu coloco uma régua, né? Pra fazer uma... E em relação aqui é o rastilho. A gente olha e a gente vê que a altura fica legal, tá bacana, certo? Ou seja, então saiu o empenho. Esse desempenho, ele foi feito... Eu usei uma técnica aqui pra fazer esse desempenho. Eu não vou dizer como é que foi feito, certo? Mas quem conhece um pouco de luteria, entende o que eu tô falando e sabe mais ou menos como é que foi feito. Só que eu não vou explicar por... como assim... Não por o cara não querer vir trazer o serviço aqui pra mim ou levar pra outra pessoa e querer fazer em casa. É porque o meu propósito aqui não é ensinar, dar videoaula, certo? Mas é o que? É mostrar os nossos serviços aqui, certo? Pra vocês verem como é que fica o antes e o depois. Então, porque senão senão a pessoa vai ficar pegando os vídeos, vai ficar querendo fazer sem a técnica devida, sem as ferramentas adequadas. E pode ser que no final não fique um final legal, bacana. E quando for levar pra outra pessoa fazer, refazer o serviço que foi feito, fica muito mais complicado. Então o que acontece é o seguinte. Nós vamos dar um acabamento aqui, certo? Nesse tróculo. Mas aqui, depois de feito esse serviço, você vai conseguir uma altura bacana aqui, certo? Muitas pessoas fazem isso porque mesmo que você baixe total aqui o rastilho, Cara, às vezes não dá. Você bota o encordoamento e mesmo assim ainda fica alto. Ou seja, então tá com empenho. Tem que fazer esse deslocamento do braço. O braço tá assim, né? Tá assim. Ou seja, baixinho lá no começo e alto. Aí tá assim. Chega no final, ele tá muito alto. Então tem que ficar reto. Mais reto possível pra você conseguir uma altura bacana aqui do rastilho, certo? Então vamos lá. Vamos dar um acabamento nele. Vamos aplicar o verniz e tudo. E a gente vai mostrar no final como é que ficou o instrumento. Depois ele tá tudo alinhado, tá entendendo? Valeu. Fica na paz. Segunda parte agora do vídeo. Na realidade vai ter só uma parte porque vai editar, né? Tá aqui. Foi dado um acabamento no tróculo, certo? A gente deu um acabamento. Fez... Lixamos. Lixamos com pó de madeira, né? Pó de madeira. E ficou esse negócio aí meio esquisito, meio troncho. Foi feito aqui um desenxertozinho, ó. Tá vendo? Aí o que é que vai ser feito? Vai ser feito um acabamento. Acabamento de verniz. Ainda falta dar uma lixada ainda fina, ainda aqui. Pra... Pra dar um acabamento bacana. Eu vou fazer o tingimento, certo? Eu vou tingir isso aqui. Vai ser feito o tingimento. Depois que for feito o tingimento da madeira, nessa parte aqui da junção de ferro e feita colagem, a gente vai pro verniz. Eu vou fazer o tingimento e depois volto com o vídeo, mostrando como é que ficou o tingimento. E logo depois a gente vai pra aplicação do verniz, certo? Beleza, valeu! É, depois de uma aplicação de verniz ali... Tô até meio que... Sol tá quente hoje. Na realidade, não aplicamos o verniz. Nós fizemos só um... Tingimos, né? Fizemos o tingimento, né? Demos um retoque e tudo, beleza? Aí vamos... É, corrigir algumas falhas, certo? Então a gente vai correr agora pro acabamento pra aplicar o verniz final. Valeu, gente! E beleza! Vamos lá! Aqui, ó, já foi aplicado já. Não sei se vocês estão vendo aí. A sombra aqui não tá legal. Eu não tô... Mas tá aí, ó. Já foi feito um retoque. Já colocamos aqui, já aplicamos o verniz. O bichinho tá todo... Mas tá aí. Tem que proteger o cor, né? Porque aí estamos trabalhando com o verniz final. Isso aí, quando... Quando depois a gente... Quando aplica, se ficar... É, fumacê, eu já... No começo, quando a gente tá aprendendo, ficou complicado. É... Isso fumaçava muito o verniz É, no instrumento. Então a gente tem que proteger o máximo pra que isso fumaça no instrumento, certo? Pra que... É... Depois no final não tenha nenhum resquício de ficar aquela coisa grosseira, áspero, né? Não veio no instrumento. Eu tô esperando só secar pra me aplicar mais a última. Mas tá aí. A aplicação. Eu fiz o... 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 A pigmentação. Colagem, pigmentação... Deu o acabamento, deu a pigmentação. E... E... E é isso aí. É isso aí. O negócio aqui é a poeira que é grande. Mas aí não tem problema não. A gente vai tentar resolver na hora da parte do polimento. Mas... É... Nós vamos acompanhar. Eu... Eu creio... Eu vou postar esse vídeo... É... A parte já final, já assim. Final não. Eu vou postar da primeira parte até a parte do verniz aqui, certo? A parte de montagem e tudo e você vai deixar pra outra parte. Beleza? Valeu. Voltamos aqui com o serviço final, certo? Finalização do serviço. Tá aqui o... O restauro. Esse aqui é o violão. O garotinho tá aqui. Né? E tá aí o... O serviço feito, né? É... Foi aplicado. Foi feito a colagem, né? É... É... É o restauro. E... Depois disso, nós fizemos a pigmentação. Depois da pigmentação, nós fizemos o verniz final, né? Tá aí. Você pode notar. Ficou super legal. A gente vai esperar simplesmente uns... Passando hoje e amanhã. Depois da manhã, a gente vai... Vai... É... É... Finalizar esse serviço. Vamos fazer um polimento. Se necessário. Creio que precise pouca coisa ali. Só pra dar uns acabamentos legais. Mas... Tranquilo. Nada demais. O mais complicado já foi feito. Vamos colocar as cordas. Vamos ver como é que ficou a ação. Esse vídeo vai ser outro, certo? Mas a gente vai mostrar esse vídeo também. Mas tá aí. O processo de finalização foi esse, né? Aplicamos o verniz nele, ó. Tá aí, né? O instrumento. Ficou muito bacana. Espero que vocês tenham gostado. Certo? E qualquer coisa, nós temos em nosso canal. Quem quiser acessar no YouTube, é só curtir lá os nossos vídeos lá. Tem lá muita coisa. E o sal tá rachando, rachando. E vamos lá. Vamos cortar. Vamos finalizar. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.